Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer inicialmente a presença das senhoras e dos senhores e cumprimentar cordialmente as autoridades aqui presentes, a Luciana Campos, da Superintendência Estadual da Agência Brasileira de Inteligência, o Antônio Vitor, da CINDA-LESC, o professor Paulo Horta e a Alessandra Fonseca, do Ecoando, lá da UFSC, e a Josiane Lima, do Remo, de Santa Catarina, é atleta paraolímpica. Muito obrigada pela presença e cumprimentar especialmente aqui as nossas autoridades, a nossa convidada de hoje, que vai ministrar a palestra Eventos Extremos no Contexto das Mudanças Climáticas, que é a professora doutora Regina Rodrigues, e o deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito, que atualmente é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui na LESC. Eu sou Isabel Pinheiro, sou pesquisadora do GPDA lá na UFSC, atualmente eu sou doutoranda também em Direito Ambiental na UFSC e coordeno uma equipe jurídica do movimento Decoocídio no Brasil. E aqui, na LESC, eu trabalho como coordenadora do Aless Sustentável e também na Coordenadoria de Serviços Técnicos. Hoje, a gente está celebrando o evento de inauguração do Aless Sustentável sob uma nova gestão. A nossa equipe atualmente tem cinco integrantes efetivos e dois colaboradores oficiais que auxiliam na implementação dos nossos projetos. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes, em especial os que estão aqui presentes, e agradecer todo o trabalho por vocês realizado, porque, se hoje nós estamos aqui, vocês também participaram para tornar esse momento possível. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria apenas de falar brevemente sobre como nós estamos estruturando o programa Aless Sustentável na nossa nova coordenação. O programa Aless Sustentável se estrutura com o objetivo de desenvolver projetos que operacionalizem políticas sustentáveis no âmbito da LESC e, ao mesmo tempo, que realizem essas medidas em diálogo com a sociedade. Na nova minuta do programa, nós temos dez projetos distintos, sendo que alguns já foram implementados e outros estão em andamento e os demais estão em fase de elaboração. Os projetos que foram realizados ao longo da institucionalização do Aless Sustentável são, o primeiro é o projeto Carbono Zero. Esse projeto tem por objetivo realizar ações visando a neutralização total ou parcial das emissões de carbono geradas em todas as dependências dos edifícios da LESC. e, no âmbito desse projeto, já foram realizadas as medidas de aquisição e instalação de usina de geração de energia fotovoltaica no Palácio Barriga Verde e instalação de sistema de reaproveitamento da água da chuva com a captação dessa água em uma cisterna, que, após captar a água, ela reaproveita nos mais diversos ambientes, como sanitários e locais de limpeza. Essas duas ações contemplam os projetos Energia Limpa e Recursos Hídricos. O projeto Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Alessi menos Lixo, é um projeto que envolve a gestão dos resíduos sólidos dos prédios da Alessi com a aplicação da metodologia do conceito Lixo Zero, que abrange desde o diagnóstico da atual geração dos resíduos dos dois prédios da Alessi até o treinamento de todos os servidores e o acompanhamento e operacionalização do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Esse projeto já estava em andamento na gestão anterior, mas a equipe atual o remodelou com a metodologia do conceito Lixo Zero e está em vias de iniciar com a sua primeira medida, que ocorrerá amanhã, a capacitação Alessi menos Lixo, que visa sensibilizar a equipe de limpeza, copa e zeladoria sobre a necessidade de uma gestão de resíduos adequada. O quinto projeto é o projeto de editais e licitações que prevejam sustentabilidade e agenda 3P. Esse projeto visa a abertura de editais e licitações que contemplam medidas em prol da concretização de operações sustentáveis conectadas ao equilíbrio ecológico nas dependências da Alessi, priorizando medidas ambientalmente benéficas ao incentivar a realização das compras públicas sustentáveis. Esse projeto também já estava em andamento com a efetivação de processos licitatórios que adotam medidas de sustentabilidade na Alessi, mas também está sendo atualizado de acordo com a nova lei 14.133, de 2021. E, nesse sentido, a equipe atual está estruturando um workshop de capacitação dos servidores da Alessi, que vai ocorrer no próximo dia 21 de junho, aqui no Plenarinho. Além disso, nós também estamos articulando a adesão à agenda ambiental na administração pública, que é a agenda 3P, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, demonstrando, assim, a preocupação da Alessi em obter eficiência na atividade pública, enquanto promove a preservação do meio ambiente. Ao seguirmos essas diretrizes pela agenda, a Alessi protege a natureza e, em consequência, consegue reduzir também os seus gastos, trazendo gestão econômica na realização desses projetos. O projeto Pedalesc é um projeto que tem por finalidade realizar instalações adequadas nas dependências do Palácio Barriga Verde para estimular os servidores e os funcionários da Assembleia a utilizarem a bicicleta como forma de transporte entre a sua residência e o local de trabalho. Já está em andamento uma obra em cooperação com o Tribunal de Justiça, que visa iniciar essa operacionalização nos próximos meses e contempla a construção de um bicicletário e um vestiário aqui no Palácio Barriga Verde. Esses são os projetos que já estavam em andamento na casa e que estão sendo remodelados na nossa nova gestão. Com relação aos novos projetos, estamos estruturando os seguintes projetos. O projeto Hortas Sensoriais e Jardins, que é um projeto que prevê instalação de hortas sensoriais e jardins e tem como objetivo conscientizar sobre a importância do cultivo orgânico, a criação de espaços verdes, realização de educação ambiental, em parceria com escolas públicas, estaduais e municipais, bem como também pretende estimular os sentidos sensoriais das pessoas com deficiência. O projeto já está em andamento em nossa gestão e contempla a instalação de paisagismo na esplanada cívica do Palácio Barriga Verde, onde vamos adquirir mobiliário sustentável para a implantação da estrutura da Horta Sensorial e do Jardim e, posteriormente, realizar a instalação das plantas escolhidas e também da compostagem. Além disso, nesse mesmo local da esplanada, haverá também um espaço de convivência que se insere no projeto Espaço Habitar e que abrange a estruturação dos espaços que possibilitam integração entre servidores, funcionários e visitantes. O projeto Feiras Orgânicas é um projeto que tem por objetivo fomentar a realização das feiras nas instalações da LESC para promover a agricultura familiar local, proporcionando alimentos orgânicos e agroecológicos e facilitando o acesso a alimentos de qualidade para os servidores, funcionários e a população. O projeto Abelhas Nativas é um projeto que prevê a instalação de cinco colmeias de abelhas sem ferrão na área externa do Palácio, com a finalidade de realizar instruções pedagógicas para servidores, funcionários e comunidade sobre a produção do mel e do própolis, sendo que o objetivo da ação é fomentar a discussão sobre o cuidado com essas espécies que estão ameaçadas de extinção e que são responsáveis por polinizar as nossas plantas, garantindo a produção de mais de 70% dos nossos alimentos. Esse projeto ainda está em fase de estruturação com os técnicos responsáveis. E, por fim, ainda inserido no projeto Energia Limpa, inclui-se a iniciativa do projeto Luminotécnico. Esse projeto teve início no final do ano passado, quando a nossa equipe iniciou a estruturação de uma chamada pública em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina para a realização do termo de cooperação entre a Assembleia e a Universidade na construção de um projeto luminotécnico que inclui efetivação da iluminação com eficiência energética para ambos os prédios da Assembleia. Todos os projetos são programas que estamos dando continuidade, sendo que são quatro que estavam já em andamento, e seis para os projetos que são novos, idealizados na nossa nova gestão. E vale ressaltar, finalmente, que é a iniciativa que já está ocorrendo, compensação de CO2, iniciativa que está sendo realizada com plantio de mudas de árvores nativas nos locais onde as sessões itinerantes estão ocorrendo, com o objetivo de compensar a emissão de gás carbônico causado pelo deslocamento dos carros dos parlamentares aos municípios envolvidos. Essa foi, então, uma breve apresentação da nova gestão do Alé Sustentável. E eu enfatizo que, em nossa gestão, pretendemos realizar uma nova cultura institucional com vistas à conscientização dos servidores, funcionários e visitantes, no que tange à aplicação das políticas de sustentabilidade para os projetos que estamos desenvolvendo, visando a educação ambiental e uma busca de uma melhor qualidade do meio ambiente de trabalho, com foco no combate e enfrentamento às mudanças climáticas, que é o assunto da nossa palestra de hoje. Dito isso, antes de passar a palavra para a nossa convidada, tenho o prazer de chamar o deputado Marquito para uma breve fala introdutória ao nosso evento. O deputado Marquito é o presidente da Comissão de Turismo e Ambiente e é quem está coordenando a nossa equipe do Alé Sustentável. Deputado Marquito, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu queria só saudar todos, agradecer pela presença. A gente está retomando, conforme a Isabel colocou para nós, a gente está retomando o Alé Sustentável. É uma retomada que começou já logo nos primeiros dias da legislatura. Então, foi lá no ano passado, dialogando com a presidência, encontrando os caminhos internos da casa, entendendo tudo o que já foi feito também. Acho que é importante ter essa atenção e esse cuidado de que a gente, quando chega, a gente sempre chega e sempre tem um legado de alguém e de alguém e de pessoas que se dedicaram a esse trabalho. Tem um intuito aqui grande, histórico, já da diminuição do gasto energético da casa, energia elétrica, água, reaproveitamento de água. Tem um engenheiro aqui que é o responsável, e nos levou para visitar todas as instalações das placas de fotovoltaico, também todo o sistema de coleta e bombeamento de água da chuva, da casa. E a gente trouxe algumas questões, Isabel, que foram algumas inovações. Uma delas é essa questão da neutralização de carbono, das viagens dos deputados. A gente está fazendo esse piloto agora com a LESC itinerante. Então, a gente calculou todas as viagens feitas para as sessões que estão acontecendo em diferentes regiões do Estado. E a gente vai neutralizar com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, que é o nosso bioma. Durante o LESC itinerante, a gente vai fazer isso simbolicamente, mas, ao final do ano, a gente vai construir uma área, uma restauração de uma área em uma pequena propriedade agrícola de alguma família agricultora, em parceria com a Premave, para realmente estabelecer a neutralização desse carbono das viagens. É uma iniciativa importante, porque ela sensibiliza, ela dá uma percepção sobre o que está acontecendo de forma global e como que o planeta é um organismo vivo. A gente, às vezes, tem um pouco dessa dimensão, será que vale a pena fazer essas ações, um plantio de uma árvore, uma limpeza de uma praia, um trabalho de compostagem em uma escola. São tudo pequenas ações, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, para fazer grandes... Eu não tenho dúvida nenhuma que, para realizar as grandes ações, elas acontecem fazendo as pequenas atitudes, na somatória delas. E, às vezes, a gente está cada vez mais agoniado com isso. A gente acha que não vai dar mais tempo às pequenas atitudes, e a gente também percebe a falta de engajamento das pequenas atitudes. Mas a gente não pode recuar, nem mesmo deixar de acreditar que é possível fazer a mudança. A gente está aqui em uma casa de leis, a gente está aqui em uma casa legislativa. Ontem, 20 deputados plantaram uma árvore, botaram a mão na terra, sentaram lá e... É simbólico? É simbólico. Mas alguma coisa tem que mexer. Alguma coisa tem que se representar e simbolizar. Então, a ação do Alércio Sustentável, para além de colocar o prédio, a administração do prédio, como um exemplo, mas também que isso seja presente diariamente na vida legislativa e que mude a cabeça, especialmente na hora de legislar. A gente tem aqui mais de sete projetos de lei que tramitam na casa, que têm alguma relação com a questão das mudanças climáticas, com o enfrentamento às mudanças climáticas. A gente agora está fazendo um compilado junto com a Comissão de Turismo e Ambiente para fazer um debate mais amplo. O Estado não tem um plano estadual. A gente não tem um plano estadual do governo do Estado. A gente teve a antiga SDS que, através dos seus técnicos, que eram estudantes, grande parte deles, com bolsa de doutorado, mestrado, fizeram um grande estudo e esse estudo estava paralisado lá. Então, a gente precisa dar esse passo. Eu quero dizer que a gente está aqui com muita esperança, mesmo que o Alércio Sustentável esteja retomando agora com um pouco, um gap de tempo, mas a gente ainda assim tem tempo nessa legislatura. Começou agora, tem mais todo esse ano restante, os dois próximos anos, dá para fazer uma grande diferença. Então, a gente quer agradecer também a Isabel por pegar isso na mão, pegar o fio na mão e puxar mesmo, e superar todos os obstáculos que vão se apresentando no processo, e a gente conseguir realizar essas ações, que foi a neutralização do carbono, agora essa palestra, todo o projeto de diminuição e de entrada de claridade natural dentro das nossas instalações, agora todo o projeto urbanístico de arborização e paisagístico da área de convivência em frente ao auditório Antonieta de Barros. A gente está aqui com esse sonho de botar as nossas abelhinhas nativas aqui no nosso jardim. A gente quer que tenha uma estrutura para quem vem pedalando, tem alguns servidores que vêm pedalando, conheço um que vem há quase 10 anos lá de São José, ele vem lá de Barreiros todos os dias. Então, assim, é possível a gente fazer essa diferença, a gente está acreditando que nesses dois anos e mês a gente vai conseguir. Agradecer muito a professora por estar aqui conosco, aos nossos convidados, sempre muito queridos do Equando Sustentabilidade, e seguimos em frente aí, gente, sempre acreditando e confiando que é possível fazer diferença. A gente não pode desacreditar, não pode deixar de esperançar e, ao mesmo tempo, enfrentar que a vida é uma luta. Não tem como fazer as coisas se não for lutar e encarar as mudanças. É isso. Obrigado. Agora sim. Muito obrigada, deputado Marquito, pela sua fala introdutória, ao nosso evento de hoje, que vai ter a palestra dos eventos extremos no contexto das mudanças climáticas. E agora, com muito prazer, eu convido a professora Regina Rodrigues. A professora Regina Rodrigues, ela possui graduação em Oceanologia pela Fundação da Universidade Federal do Rio Grande, mestrado em Oceanografia Física pela USP, doutorado em Oceanografia Física na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, pós-doutorado pela Universidade de Washington e também pela USP. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina na área de Oceanografia Física e coordenadora da Subverte Desastres Naturais da Rede Clima. Ela foi editora, revisora do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Também é membro do painel regional atlântico do Projeto Clivar e da atividade Meu Risco Climático, promovido pelo Programa Mundial de Pesquisa Climática. Ela é membro do comitê científico do programa Pirata e também editora associada da revista do grupo Nature Communication Earth Environment. E tem como principal área de atuação o papel da circulação oceânica de larga escala no clima. e já esteve como pesquisadora visitante no Departamento de Física Atmosférica, Oceânica e Planetária da Universidade de Oxford por duas vezes. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora eu convido a professora. Oi. Oi. Está funcionando? Está. Então eu gostaria primeiro de começar agradecendo a Isabel e o Marquito e todo mundo aqui da Assembleia Legislativa por terem me convidado para dar essa palestra. E pelas ações descritas muito bem pela Isabel, eu fico muito feliz que a Lesc esteja desenvolvendo todas essas ações de conscientização. Eu concordo plenamente com o Marquito que a gente tem que fazer essas ações, mesmo parecendo pequenas, que a gente tem que engajar e usar todas as nossas ações possíveis que a gente tenha nas nossas mãos para avançar essa agenda das mudanças climáticas, porque elas têm um efeito muito grande na gente, na nossa população. Então eu vou dar só uma breve, tentar explicar um pouquinho a situação, sempre focando em Santa Catarina, como que a gente está com o problema. Então vamos lá. Então, um pouco que a gente já viu, a gente sabe que tem essa crise climática, isso é gerado pelo aumento das emissões. Esse aumento das emissões vem geralmente de duas fontes, a queima de combustível fóssil, mas também desmatamento. No Brasil, 40% das nossas emissões vem do desmatamento. e a gente está nessa linha aqui de aumento dessas emissões e o que a gente vai fazer é a nossa escolha. Então isso é superimportante saber que as políticas que a gente decidir é que vão, eu gostaria que a gente escolhesse essa verde aqui de diminuição mais rapidamente das emissões para que os impactos dessa mudança climática, desse aquecimento global sejam minimizados. Então, novamente, é uma escolha nossa e quanto mais a gente demorar para fazer essa transição e zerar essas emissões, pior, ela vai ter que ser mais abrupta e socialmente falando ela vai ter um impacto muito maior. Se a gente fizer isso gradual, a gente consegue fazer uma inclusão social boa e se a gente tiver que fazer isso muito abruptamente, realmente é mais complicado. Mas, eu não vou falar sobre isso que não é a minha área, mas a gente tem uma crise de biodiversidade também, que talvez o professor Paulo e a Alessandra estejam mais envolvidos, mas não dá para falar sobre tudo, mas também a gente está em um declínio violento de biodiversidade e, novamente, obrigado, obrigado, Marquita, e, novamente, é uma escolha nossa se a gente quer continuar nessa destruição ou se a gente quer um caminho mais sustentável. Então, é a nossa escolha, nós temos essas escolhas na mão e a gente precisa, então, ter ações para isso e, novamente, a demora nessa escolha aqui, talvez a gente chegue em perdas irreversíveis, como eu estava conversando agora com o Paulo, sobre, por exemplo, os corais, que ele já identificou mundialmente que os corais já estão quase chegando ao ponto de irreversibilidade e a gente vai, talvez, perdê-los para sempre, se a gente não agir rapidamente. Então, o que interessa mais para o ser humano sobre a Terra, então, eu vou focar mais e isso aqui, o primeiro impacto grande das mudanças climáticas e mais direto é um aumento, que a gente sabe que tem um aumento da temperatura global e ele leva a um aumento de extremos de temperatura ou ondas de calor. Esse trabalho aqui foi feito por um aluno meu e, olha só, se vocês olharem isso aqui, são eventos de ondas de calor na cidade de São Paulo e de Florianópolis. Na cidade de São Paulo, quadruplicou desde 1980 em 40 anos. Então, isso tem um efeito muito grande na saúde pública, às vezes, a gente nem sabe, porque são mortes por doenças cardiovasculares que não contabilizam como efeito da onda de calor, mas tem muitas mortes associadas já comprovadas diretamente devido a essas ondas de calor e a gente viu esse verão como que foi aí. A gente teve um verão desde novembro até maio com temperaturas de janeiro aqui no estado de Santa Catarina que levaram, olha só, a uma grande pandemia de dengue, porque esse calor faz com que o mosquito fique muito mais ativo e com um tempo de incubação muito menor. Então, a gente começa a ter pandemias também, epidemias, desculpa, de doenças transmitivas por mosquito. E não só foi a dengue, mas tem todas as outras que a gente sabe e indiretamente também tem uma probabilidade maior de desenvolver organismos patogênicos, por exemplo, no consumo de alimentos, na praia, que gera um monte de problemas para a população de saúde. O que às vezes não fica evidente que é uma consequência das mudanças climáticas. Outra consequência, então, do aumento da temperatura, isso é muito importante e a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é que o que acontece? Quando você tem uma atmosfera mais quente, tem dois fatores, ela carrega mais umidade. Então, aonde é um lugar seco ou numa estação seca, ter essa capacidade de tirar, retirar umidade do solo faz com que aumente a evaporação. Então, um lugar seco fica mais seco com as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, num lugar úmido ou numa estação chuvosa, essa capacidade de armazenar mais umidade faz com que as chuvas sejam mais intensas. Então, no estado de Santa Catarina, por exemplo, a estação chuvosa está ficando cada vez mais intensa e a estação de estiagem está se prolongando. Então, a gente tem bastante períodos de seca, isso a gente viu agora, e quando chove, chove torrencialmente em pouco período de tempo. Isso é muito ruim para tudo, para a agricultura, principalmente, mas para as cidades também. Isso aqui é do professor Pedro e os alunos lá da UFSC, que foi publicado na Nature, e isso é o que a gente chama de intensificação do ciclo hidrológico, onde está seco fica mais seco e onde está úmido fica mais úmido. Então, se vocês olharem aqui, todo o vermelho são regiões que, já comprovadamente, dos dados da ANA de drenagem e rios estão ficando mais secos, esses estão com cheias mais volumosas, olha aqui onde nós estamos em Santa Catarina, ou em roxo, é o que eu acabei de falar, quando é seco está ficando mais seco e quando chove está ficando com enchente, que é o pior ainda. Então, vejam onde está Santa Catarina aqui. E esse estudo bem recente global mostra aqui nesse mapa as tendências de disponibilidade de água de 2001 a 2020. Nas duas últimas décadas, teve a maior redução global de disponibilidade de água. Nessas duas décadas, adivinha onde é que foi? Redução de 20% na América do Sul, principalmente incluindo a região sul da Amazônia, no cinturão de desmatamento, centro-oeste e encompassando o sudeste o sul do Brasil. Isso é um problema seríssimo de disponibilidade de água. Infelizmente, o ser humano acha que a gente tem, os recursos são infinitos. E quando a gente fala de oceano, então, a professora Alessandra sabe, pior ainda, porque o oceano é muito grande, tem de tudo lá. Isso é uma noção que necessita mudança, porque não é infinito. outra coisa que a gente já identificou em termos para o clima do Brasil que impacta principalmente Santa Catarina, e é isso que eu gostaria de falar, porque também a gente vai ter que começar a ter políticas públicas em termos de abastecimento de água, é que com as mudanças climáticas, então, se vocês olharem aqui, esse centro de alta, que não chove geralmente, está se expandindo. o que isso significa? O clima de Santa Catarina está ficando mais parecido com o clima do sudeste. Como é que é o clima do sudeste? Então, se vocês olharem aqui em termos de precipitação, no passado, olha só, o clima de Santa Catarina no passado, ele chovia no verão, chuvas de verão, mas no inverno tinha aquelas entradas de frente frias, então, veja como a água é bem distribuída, certo? Por causa disso, Florianópolis não tem um reservatório próprio de água construído, certo? Porque não precisa. A gente abastece de Lagoa do Peri, de um rio, porque o rio está sempre com água. Mas, por exemplo, no sudeste, a cidade de São Paulo, do rio, tem que ter reservatórios específicos. Por quê? Porque lá é mais ou menos em termos de U. Aqui eu não falei, mas é um, dois, três, são os meses do ano. Então, a distribuição nos meses do ano, aqui de janeiro a dezembro, na média. E esse inhuo aqui é mais ou menos do sudeste, que no sudeste é muito seco durante o inverno, só chove no verão. Então, lá tem que ter reservatórios para captar água, para abastecer as cidades durante a estação seca. Mas, no sul do país, a gente tem, é abençoado, é bem distribuída a chuva, só que com essa expansão aqui, essa alta se expandindo aqui, isso significa que Santa Catarina já está começando a ter um clima mais parecido com o sudeste, que é esse aqui. E a gente já está tendo problemas de abastecimento. Então, veja, nós, como cientistas, sabemos que isso está ocorrendo, mas talvez o público e a legislação não estão se atentando a esse detalhe. Então, a gente precisa ter essa conversa para fazer políticas que vão minimizar. a gente não pode esperar todo ano começar a ter problemas de abastecimento para daí tentar reverter essa situação depois já dos impactos devastadores que ela terá, porque a gente, sem água, realmente não tem condições. E outra coisa que é uma decorrência das mudanças climáticas, que vocês já devem estar familiarizados, é que com essa expansão que eu falei, essa massa de ar quente que fica no centro-sudeste do Brasil se expandindo, então a gente tem cada vez ar mais quente se chocando com o ar mais frio. Isso faz com que as tempestades fiquem mais violentas, com muito vento. Então, você aumenta ainda mais essas tempestades e também os ciclones extratropicais que são uma resposta a esses gradientes. Então, quanto maior essa diferença, maior a ocorrência desses ciclones e tempestades e mais violento. Isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Eu não preciso descrever para vocês todos os problemas que essas tempestades mais intensas geram, mas eu chego lá. Oi? Então, e aqui, esse aqui é o evento do Rio Grande do Sul aqui, de precipitação e fluxo de umidade, para vocês terem uma olhada, desde o dia, acho que começa no dia 24 até o dia 6, desculpa, do dia 26 ao dia 5 de maio, e a gente viu tudo, quer dizer, dia 26 de abril até o dia 5 de maio, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então, esse evento extremo de chuva, as mudanças climáticas aumentaram, a probabilidade dele acontecer em duas vezes, então a gente fez esse estudo recente agora, rapidamente, para ter essa resposta para a população, e ele aumentou a intensidade, então, desse evento em 6% até 9%. A gente tinha um evento de Alninho, que é um fenômeno natural, eu não vou entrar no detalhe disso, senão vou ficar até amanhã aqui conversando com vocês, mas as mudanças climáticas tiveram um impacto ou foram responsabilizadas pela metade desse, vamos dizer assim, não só na frequência de ocorrência, mas também na intensidade desse evento. Então, a gente teve 420 milímetros de chuva em 5 dias, praticamente. Isso é um problema sério, por quê? Porque essa situação aqui, gente, já aconteceu no estado de Santa Catarina, por exemplo, com a grande enchente de 83, e ela poderia muito bem ter acontecido aqui. E se essa chuva tivesse caído, veja, nessas condições que caiu no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, a gente nem estaria provavelmente aqui conversando, porque a gente estaria numa situação provavelmente ainda pior do que o Porto Alegre está nesse momento. Sem aeroporto, sem rodoviária, sem vários problemas. Então, o impacto do El Ninho, por que isso é importante falar? Porque tem assim, foi um fenômeno natural, e fica aquela desculpa, não, não foi mudanças climáticas, foi um fenômeno natural. Foi os dois. E por que é importante eu frisar que também teve esse efeito do El Ninho? A gente sabe que isso ia acontecer, então, como cientista, a gente sabia que isso ia acontecer. Olha, essa figura aqui é a média de precipitação de todos os eventos de El Ninho passados em outubro, novembro. Olha aqui, olha o que está ali. Então, isso aqui, esse é um trabalho de revisão que foi publicado em 2020, mas é um trabalho de revisão, quer dizer, ele é publicado em 2020 com trabalhos científicos de décadas. Está aqui, isso aqui é o que a gente espera em El Ninho, fortes como esse. E a gente espera isso ocorrer no outono, no inverno, que é quando entram as frentes frias, exatamente tudo que agora vocês sabem desse evento, que tinha uma massa de ar quente aqui, as frentes frias foram paradas, isso aqui foi o que aconteceu em 83 no Vale do Itajaí, a Grande Enchente. Entende? Então, sem mudanças climáticas, só que aí o que acontece, as mudanças climáticas, aí o que elas fazem? Ela faz, ela intensifica isso, certo? Mas o que eu quero trazer aqui é que isso a gente já sabia, acreditando ou não, em mudanças climáticas. Isso aqui a gente já sabia, e como, como que a gente deixa isso acontecer? Entende? Como que tem esse gap, esse abismo entre o que nós sabemos ali na universidade e os cientistas e a população? E isso a gente tem que, então eu estou muito feliz de estar aqui, então quando me convidam para vir na casa de legislação, eu já fui no Ministério Público de Santa Catarina, é aí que a gente tem que conversar, a gente precisa conversar, essa informação estava aí, ela podia ter sido usada, sabe? Para o benefício de todos, e para evitar a tragédia, porque a prevenção é a melhor maneira de resolver isso. A gente não pode parar essa chuva aqui, mas a gente pode amenizar muito os impactos com prevenção e organização, planos. E olha só, nesse mesmo estudo, a gente ainda mostrou o papel das mudanças climáticas. Então, olha aqui, aqui é sem mudanças climáticas, no presente, e ainda no futuro. Então, não só a gente sabia o que já tinha acontecido no passado, mas nesse estudo, já estava lá também, que a gente sabia que as mudanças climáticas iam intensificar essas precipitações no sul do país. Então, como que a gente não usa essa informação para o nosso benefício? Então, a informação está aí. E isso, eu não culpo, faço a nossa meia-culpa como pesquisadores também, mas a gente precisa aumentar esse diálogo e fazer essas informações chegarem a quem precisa. A defesa civil, a gente faz conversa, eu já fui na defesa civil, a defesa civil vem para a UFSC. Por quê? Porque eles estão ali, eles têm uma sala de situação, então, a gente já está tentando exercer essa conversa. E aí eu vou mudar um pouco para o oceano como oceanógrafo, e porque a cidade é aqui de Florianópolis, e a gente tem um litoral que a gente depende muito do turismo e pesca e várias atividades, e geralmente os oceanos estão em segundo plano, às vezes, porque a gente não mora no oceano, mas é bom fazer esse alerta. Olha só, os oceanos, gente, eles absorvem 90% de todo o excesso de calor das mudanças climáticas. Então, a gente emite gases, esses gases são do efeito estufa, e quanto mais gases do efeito estufa a gente tem, mais calor fica preso aqui na atmosfera. E 90% desse excesso, devido às mudanças climáticas das atividades humanas, vão para os oceanos. Então, a gente não está numa situação pior, porque os oceanos estão absorvendo muito mais. Por isso que o aumento da temperatura média global é só de 1,2 graus. Se o oceano não estivesse pegando esses 90%, a gente estaria, não sei como, mas provavelmente em uma situação até sem condições de vida. Isso, só para dar uma ideia, de quanto calor que é isso, isso aqui é equivalente a cinco bombas atômicas de Hiroshima por segundo. É a energia que o oceano por segundo absorve é de cinco bombas atômicas de Hiroshima. Só que, e além disso, o oceano, ele também absorve um terço do CO2 que a gente põe na atmosfera. Então, ele retira esse CO2 que também das emissões que ameniza também o aumento da temperatura da Terra. Mas, por fazer isso, ele presta, os oceanos prestam um grande serviço para a gente, só que ele paga um preço muito grande por fazer isso. Então, o que está acontecendo? Esse aumento do aquecimento e as ondas de calor marinhas, a gente tem visto desde 2023, está uma coisa fora da casinha. A gente tem o CO2, quando entra na água do mar, ele causa acidificação dos oceanos, então, os oceanos estão ficando mais ácidos e um oceano mais quente, ele tem menos oxigênio e os peixes, todos os organismos precisam de oxigênio. Então, essa combinação tem um impacto muito maléfico para os ecossistemas marinhos. Então, Santa Catarina, que tem uma tradição muito grande de relação com o mar e várias atividades de pesca e aquicultura, que isso é um impacto muito grande. Então, a gente tem impacto na pesca, na aquicultura e também na saúde humana, porque essa água mais quente tem mais toxicidade, os animais podem desenvolver mais toxinas, como na aquicultura, as ostras podem desenvolver organismos patogênicos que, se consumidos pelo homem, causam problemas. E a gente já teve algumas epidemias de diarreia no verão e geralmente é associado, então, a esse aumento de temperatura, não só de esgoto na época de verão, nas praias. Essa combinação de ter mais esgoto despejado na praia com águas quentes e o desenvolvimento mais rápido e fácil desses organismos patogênicos. E outro ponto que é importante aqui para a gente, que quando os oceanos absorvem esse calor, a água expande, a água quente ela expande. Então, o oceano não pode expandir para o lado e não pode expandir para o fundo, a expandir para cima. Então, isso aqui é os dados da NASA, do satélite da NASA, que começaram a medir a altura do nível do mar em 92, 93. Então, a gente tem aí 30 anos de dados e isso aqui é o aumento do nível do mar. Metade desse aumento é essa expansão térmica e metade é o derretimento de gelo, que vocês já devem ter visto e aí das calotas polares, tanto da Antártica quanto da Groenlândia, que vão para dentro do oceano e aumentam o nível do mar. E aí, sempre quando até dou essa aula para os meus alunos, a gente teve um aumento médio global de 10 centímetros, mas vocês veem aqui em vermelho que os lugares que estão em vermelho têm maior aumento e aqui menor aumento. Então, não é igual em todos os lugares, é bem diferente, mas, em média, foi 10 centímetros. Aí todo mundo fala ah, mas eu vou surfar ali na Praia Mole e tem uma onda de 3 metros, 10 centímetros não é nada. Então, assim, olha, gente, só para vocês terem uma ideia, 10 centímetros de aumento do nível do mar é mais ou menos, depende, obviamente, da topografia, tem lugar que é mais inclinado, aí vai ser menos, tem lugar que até é mais reto, plano, mas, em média, um centímetro para cima equivale a um metro para dentro. Então, 10 centímetros equivaleria a 10 metros para dentro, que você está perdendo de terra. E esse impacto daí é nas praias, é nos ambientes costeiros, isso pode levar à intrusão salina, por exemplo, a gente tem a Lagoa do Peri, por exemplo, então, se isso continuar, por exemplo, esse oceano chegar, esse mar chegar na Lagoa do Peri, acabou. Então, saliniza isso. áreas agriculturáveis perdem, se salinizar, então, o impacto muito grande disso. E aí, sem dizer que isso tem um impacto nas tempestades, e, bom, eu volto nesse ponto, mas aqui, esse é da Nações Unidas, isso aqui é uma previsão, mais ou menos, de aumento num cenário moderado para a costa do Brasil, e aqui é exatamente em 2050, mais ou menos, o que seria, então, para Florianópolis. E não estamos tão longe, estamos aí 25 anos, de aumentar uns 25 centímetros. Então, pensa que é uns 25 metros para dentro. Então, quanta terra que a gente vai perder, aqui está Florianópolis, e, obviamente, que tem outros lugares no Brasil que estão em piores situações, mas a gente tem que começar a pensar nisso, e, principalmente, planejamento urbano de cidades como Florianópolis. Então, essa conjunção de o aquecimento leva a um aumento do nível do mar, o aquecimento também leva a um aumento de, eu falei, ventos e tempestades, que vão gerar ondas mais altas, ressacas mais fortes, e isso causa inundação costeira e erosão costeira. Então, a gente já vê isso, por exemplo, as praias do norte da ilha tendo que ser engordadas, perdendo a área de praia, e as praias do sul da ilha com erosão costeira, como o Morro das Pedras, a armação. Então, a gente acaba tendo um impacto muito grande em moradias, infraestrutura e terra agriculturável. Então, em vez de permitir construção tão perto, a gente tem que começar a preservar essas áreas, certo? Porque essas áreas aqui, olha, de vegetação nativa, ou dunas, manguezais, elas nos protegem disso, e são áreas pequenas. Então, gente, a gente tem que preservar isso, sabe? Se você olhar, preserva essas áreas cruciais e para deixar o espaço de outras áreas para, então, moradias e outras coisas. Então, não é tão complicado assim, não é tão custoso assim. A gente tem que começar a ter um plano urbano mais condizente com a realidade e com o que a gente está esperando que já está ocorrendo. Então, olha só, para aqui dar uma... O que eu mostrei para vocês? O que a crise climática traz para a gente? Escassez de água, aumento de extremos, ventos, tempestades, chuvas fortes, nível do mar. Então, isso gera, olha só, uma insegurança hídrica, energética e alimentar. Por quê? Porque o Brasil, 65% da nossa energia é hidroelétrica e a gente está tendo cada vez mais escassez de água. Mostrei para vocês. Então, é crise energética, hídrica de abastecimento, mas também alimentar, porque esse calor e essa seca nessas áreas que a gente produz é um problema seríssimo, não só afetando a saúde, como eu falei, moradias, infraestruturas. Então, todos os setores são afetados da nossa vida. Então, assim, eu já dei essa palestra na Fiesc, então, o que eu quero dizer é que as pessoas falam, a ambientalista é contra a economia, é contra o emprego. Os impactos na economia, a gente está vendo, e nos empregos, das mudanças climáticas e não fazer nada, é muito maior. O custo da inação é muito maior do que a ação de prevenção. E aí não vai ter emprego, não vai ter casa, não vai ter nada. e o custo disso é muito maior do que deixar... Então, não seria melhor ter prevenido ali uma partezinha do mangue, uma partezinha da mata ciliar em volta daquele rio? Não teria sido melhor do que o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Não custaria bem menos em termos de vida, de vida, não é nem estou falando de dinheiro, porque tem gente traumatizada que não quer nem morar lá. Eu vejo as pessoas dando o exemplo de New Orleans, vou dar uma divagada aqui. E eu estava morando nos Estados Unidos quando aconteceu Katrina em New Orleans. Inclusive, eu estava trabalhando na NOA na época, e o meu marido também, e ele foi mandado, inclusive, para New Orleans para coletar água no Golfo do México para saber o antes e depois da contaminação, que a gente nem faz isso aqui. Enfim, mas, então, eu sei muito bem por que aconteceu, o que falhou lá, por que que, novamente, nem é um país de primeiro mundo, mas, igualmente, a população mais pobre ficou, foi a mais afetada. O que aconteceu? Foi mudanças climáticas. Veio o furacão, e a previsão era que o furacão, quando entrasse no Golfo do México, ele diminuiria para a intensidade 1. Adivinha o que aconteceu no Golfo do México? Estava fervendo o Golfo do México. E aí, em 24 horas, o troço virou para baixar para 1, ele foi para 5. E eles só tiveram 24 horas daí, o pessoal da NOA, do centro de furacões, para dar alerta para a população que ia virar, e aí falaram. Evacua. Por quê? Porque o rio é para cima, tem os diques, 5, 1 segura, com 5 não segura. aí quem era rico foi, já não estava mais lá, o pobre ficou, que eram os bairros mais próximos, o dique foi, e inundou, e 30 mil pessoas foram para o saco. Então, beleza. Então, isso é mudanças climáticas. Intensifica, quando não devia, na rapidez, que diminui a nossa capacidade de resposta. Então, esse é um problema seríssimo. Mas, aí, até hoje, eu já fui duas vezes para a New Orleans em conferência, inclusive uma agora em fevereiro de 2024. E na abertura da conferência, cinco pessoas, ativistas locais, deram a entrada lá, a palestra. E tem bairros que ainda não se recuperaram. Muita gente nunca voltou para a New Orleans, tem bairros que nunca foram reconstruídos, não preciso dizer quais, que nunca foram desconstruídos, os bairros da periferia, de quem que vai agora construir, quem que vai investir. Eles têm um problema sério de seguro, as casas não têm seguro, quer dizer, as seguradoras não querem dar mais seguro, porque é muito caro. Então, até hoje, um país de, primeiro, o PIB maior do mundo, mais rico do mundo, vamos dizer assim, certo? 20 anos se passaram e eles não conseguiram se recuperar. Eu já ouvi muita gente usando, vamos usar o exemplo de New Orleans. Talvez, mas mostra que eu acho que Porto Alegre nunca vai se recuperar, ou vai demorar muito para se recuperar disso. Já ouvi várias pessoas locais falando que não vão mais morar, que já estão pensando em ir embora dali. Então, esse preço é um preço que vale a pena a gente pagar esse preço? Tem conserto isso? Mesmo você investindo 3 bilhões, sei lá quanto que é a estimativa de reconstrução, tem coisa que, entende, não seria melhor ter investido um pouquinho nas bombas de água, no negócio lá, colocar 2, 3 milhões na defesa civil, 2, 3 milhões na defesa civil por ano, será que não entende? Não sei, estou chutando esses valores, mas é só para New Orleans, vamos pensar em New Orleans, nos Estados Unidos, não se recuperou. 20 anos se passaram. Foi em 2005, Catrina. Então, é isso. Vamos pensar. E aí, a crise da biodiversidade, como eu não falei muito disso, mas ainda está lá, ainda tem muito mais que junto com a crise climática, vem essa diminuição da biodiversidade, que eu acho que o Marquito trabalha muito mais com isso, o professor Horta e a professora Alessandra aqui, localmente, no Estado, que também, obviamente, acabam impactando o que as pessoas não pensam, mas, olha só, acaba com as espécies polonizadoras, por isso que estão tentando chamar aqui as abelhas nativas, isso é um problema seríssimo, e ao mesmo tempo aumenta as espécies transmissoras de doença, que é o que a gente viu, e pestes na própria agricultura. Então, a gente está dando um tiro no pé. E os setores também impactados, agronegócio, pesca, agricultura, saúde, turismo, mas a gente vai aí. Então, junto a isso aí, a gente está dando um tiro no pé. Não tem como, sabe? A gente negar isso, atrasar, enfrentar, a gente tem que enfrentar. e tem soluções, porque eu falei aqui, eu sempre dou essa palestra para os meus alunos, professora, meu Deus do céu, é uma desgraceira isso aí, vou sair deprimida daqui. Bom, é um pouco desgraceira, mas a gente tem que ter otimismo e usar todas as ferramentas que a gente tem em mãos. As pequenas, como o Marquito falou aqui, como a Isabel mostrou, todas as ações, é pequeno, é individual, mas a gente vai precisar de políticas públicas maiores. Só com essas individuais, não. Mas é esse caminho que é para a sensibilização, então vamos fazê-lo. E eu, com meus alunos, a gente, principalmente as gerações mais novas, tem solução. Se a gente imaginar um futuro, a gente só tem que imaginar. Não podemos, então, deixa para lá, não vou fazer mais nada, porque já está tudo perdido. Não, não está. Embora a situação seja, peça urgência e seja um pouco meio perigosa, complicada, mas eu acho que a gente, e quanto antes a gente fizer, melhor. Então, assim, eu sempre gosto de falar nisso, porque politicamente isso é sempre um problema, virou muito uma polarização, que toda agenda ambiental, de sustentabilidade, é de esquerda, e aí não sei o que, é de direita. Olha, gente, a gente vai se matar e continuar nisso aqui. Não é, não existe dicotomia. O desenvolvimento econômico e social vem junto com um ambiente, com uma economia mais sustentável. Então, não tem essa dicotomia que todos acreditam que tem. Então, a gente tem várias, tem duas maneiras, quanto as mudanças climáticas, a gente tem duas linhas de ações, e obviamente da biodiversidade, que eu não estou falando muito, mas é preservação e restauração, mas em termos de redução dos impactos das mudanças climáticas, a gente tem que zerar. as emissões de carbono. Tem que zerar. Como? Diminuindo o desmatamento e queima de combustível fóssil. Transição para energias, vamos lá. Transição para energias, a gente tem que ter estratégias para isso, é para isso que a gente tem as COPs, que o Brasil participa, e o Acordo de Paris, que é reduzir até 2050, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. E quanto antes a gente faz isso, a gente consegue fazer de uma maneira mais gradual, que impacta menos as nossas vidas. Então, é a transição, qualquer ação de diminuição de combustíveis fósseis, e para uma energia mais renovável, seja ela fotovoltaica, eólica, hidrogênio verde, o que seja, o Brasil tem uma posição muito boa globalmente para reduzir a zero, porque 40% das nossas emissões é desmatamento, principalmente na Amazônia. Então, se a gente coibir aquilo, a gente já ganha, e é barato, é muito mais barato. Imagina os países ricos que têm que fazer, tudo é produção de energia, fazer essa transição energética. É muito mais caro e muito mais difícil de fazer. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para ser o país. sabe? Então, isso aqui é primordial. E proteger, então, essas áreas de estuário, restinga, manguezais e marismas, que nos protegem, principalmente na região litorânea, que é muito importante aqui para Santa Catarina. Isso precisa de legislação. Infelizmente, a parte de mitigação, gente, essa parte de mitigação, ela é uma parte que envolve mesmo mais políticas públicas de alto nível. Então, realmente é só, é mais, o negócio é mais ali, entendeu? Então, a gente tem que, como que a gente tem que engajar? Eu acho que é, é trazer isso para a discussão política e fazer que os candidatos, que a gente vai votar, seja ele do executivo, legislativo, tenha essa preocupação para fazer essas medidas. A gente pode fazer algumas coisas individuais, obviamente, diminuir o nosso próprio consumo, mas eu acho que sem uma política pública maior, a gente não consegue. E aí, isso aqui é mais regional, é o que a gente chama as medidas de adaptação, é o seguinte, é porque as mudanças climáticas já estão em curso, certo? Então, vocês já estão vendo esse aumento, a gente já está, os pesquisadores, vocês já estão sentindo, todos nós, já estamos sentindo o impacto desse aumento dos extremos, que já está em curso esse aquecimento. Então, a gente quer diminuí-lo no futuro, mas ele já está em curso. Então, os extremos já estão aí, então, para isso, a gente vai ter que se adaptar. Então, a gente vai ter que proteger infraestrutura vulnerável, para aquelas que a gente não puder relocar, a gente tem que proteger, restaurar áreas de mata nativa, corpos de água. Aí, olha só, isso aqui estava no slide anterior. Então, muitas dessas ações, elas são ações de mitigação e adaptação, principalmente as baseadas em natureza, entendeu? Então, são ações que elas vão não só ajudar a eliminar, a diminuir a emissão, mas também nos adaptar, nos proteger. Se, como eu disse, o Rio Grande do Sul tivesse mais isso, protegendo os cursos d'águas e nas cidades, áreas verdes, que servem como esponja, o impacto teria sido muito menor. A gente não pode frear aquele evento. Eu não posso chegar lá e falar não, não chove aqui ou não chove tanto assim. Mas a gente poderia, certo, ter algumas medidas ali que diminuiriam o impacto, então, na infraestrutura, mortes e destruição. Mas, para isso, olha só, a gente tem que monitorar, tem que entender, tem que saber, então, a gente tem que saber em Porto Alegre aonde que a água vai quando for, quem que vai ficar fora, em Florianópolis, aonde que vai ser mais afetado e isso é a ciência, né, gente, também. Então, a gente tem que monitorar, tem que investir um pouco. Então, esse negócio de parar de investir dinheiro em ciência, na defesa civil, isso é baratinho, é merrequinha de dinheiro do que é os 3 bilhões que vai precisar, sei lá quantos, para reconstruir o estado todo que provavelmente nem vai. Uma cidade, como eu falei, New Orleans, não se recuperou ainda. Eu não sei como é que vai ser o estado do Rio Grande do Sul. Bom, e eu já estou acabando, tá, gente? E aí, assim, agora eu vou falar o que eu acho. E, olha só, isso sempre me choca muito, tá, gente? Isso é uma política brasileira aqui, exportação. Olha o valor bruto agregado, o valor agregado do quilograma do que a gente exporta, tá? E olha o que a gente exporta. É tudo aqui, cru, não sei o que, cru, matéria-prima, cru, 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 zero valor agregado. Agora, olha aqui. Lembra onde é que eu falei para vocês que era a escassez de água, 20% diminuição na escassez de água? Olha isso aqui. Isso aqui é uma estimativa de quanta água que a gente exporta em metros cúbicos com a soja. tá vendo? De 43 bilhões de metros cúbicos em 2004, hoje a estimativa é de que 100 bilhões de metros cúbicos em 2018. Então, na região que a gente tem mais escassez e diminuição, a gente, com a exportação da soja, a gente está tirando essa água, o nosso recurso precioso das nossas gerações futuras, certo? E aí vocês vão olhar aqui, são as empresas por cor, e se você olhar aqui, todas elas multinacional. Então, o lucro não fica para a gente. Não tem lucro nenhum para a gente. Tá bom? A gente não come soja, muito pouco. Gado come soja, mas sem valor agregado, e a gente está fazendo isso para nós mesmos. então, olha só, está vendo aqui, até tinha posto, redução de 20%. Olha o mapa mundial, onde tem a maior redução, e olha o que nós estamos fazendo. Isso, desculpa, eu sei que nós somos Santa Catarina, eu estou falando de Brasil, mas eu acho que não dá mais para a gente ficar quieto e não mexer nesse ponto. e aí as importações, porque eu vou chegar na solução do negócio, as importações, olha o valor agregado, 20 mil, então a gente exporta dois, que vale dois, e a gente vai, e aí é tudo adicionado, não é bruto. E agrotóxico, está no topo, adubos, aí eu fico pensando, gente, o que é isso? O que a gente virou? O produto principal que a gente importa agora é agrotóxico, que é para soja, principalmente, que não nos traz nenhuma riqueza, que desmata, que traz só problemas, que vai, na verdade, com a escassez de água, aquilo já está contaminando toda a água de subsolo, já estamos tendo problemas, isso já está na ciência, mas não no público. Nós já estamos tendo no Centro-Oeste casos de nascimentos com problemas cerebrais, que é típico de contaminação. Eu sou do Guarujá, de Santos, isso tinha em Cubatão, isso ocorria em Cubatão, sabe, nos anos 80. Agora está acontecendo no Centro-Oeste por causa disso aqui. Não dá. Então, qual que é a sugestão? Vamos conversar com a indústria, desenvolver a indústria, adicionar valor agregado e plantar menos área. Por exemplo, a Alemanha é o principal exportador nesse café, café solúvel. Sem plantar um pé de café. Por que a gente não pode desenvolver uma indústria de fazer café solúvel e exportar? Você planta menos, certo? E você exporta um produto, você tem uma balança comercial mais positiva, certo? Empregos melhores, de melhor qualidade para o brasileiro. Então, não tem essa de economia. Ah, vai gerar emprego. Ah, vai perder emprego. Muito pelo contrário. Certo? Empregos melhores, educação, são empregos que exigem um pouco mais de qualificação. É isso que eu quero para o povo brasileiro. Acho que é todos nós que queremos, certo? Você não quer que o brasileiro fique lá numa mina de carvão ou em condições subhumanas no campo com o aquecimento global. Não? Não é isso? Então, eu não entendo isso. E outro ponto que eu acho que a gente está muito atrás é, então, assim, da parte urbana. Então, isso é da parte, eu acho que mexe muito com a parte rural do país e a parte urbana é isso. A gente ainda não pensa em transporte coletivo. Aí o cara fala, mas é porque a Holanda já estava lá. Não, olha como era a Holanda em 1980. Olha aqui. Está vendo? Olha como era a Alemanha. Está vendo? Sabe? Dá para fazer. Só que, lógico, eu vim de carro. O Paulo veio de bicicleta. Ele já está melhor do que eu. Mas eu moro lá na Lagoa, não consigo subir aquele negócio. Eu confesso. Tenho um carro, vim sozinha, uma desgraceira. Certo? Gostaria. Aí eu penso, vou pegar o transporte público. Não. Não, porque eu tenho que pegar três. ir lá no TILAG, depois do TILAG, não sei aonde, depois não sei aonde, não sei o quê. E aí eu penso na qualidade. Não, não vou. Mas eu acho que se a gente não imaginar um transporte de melhor qualidade, um transporte de melhor qualidade aqui, que seja confortável, quando eu morei todos esses anos fora, inclusive na Holanda, é outra coisa. Eu vou no teatro, bem arrumada, à noite, no metrô. Entende? Aí quando você tem aquilo, olha, é a coisa melhor que tem na vida da gente, não ter que depender de carro, poder, sabe? Lógico, nem todos os brasileiros podem ir morar lá fora para perceber isso. Mas então eu acho que eu tenho o dever de mostrar. Isso aqui realmente foi quando a gente morava, esse aqui é o Retro Express, que é o trem lá em Londres, e o Gustavo Petro falou isso. Isso no Brasil ainda nós estamos muito atrás, sabe? Um país desenvolvido não é aquele que os pobres têm carro. Isso foi política pública do país e ainda é de dar zero no carro popular. E isso vai na contramão. Que um país é desenvolvido é onde os ricos usam transporte público. E é verdade, isso é a maior verdade que, sabe? Mas a gente aqui no Brasil ainda está muito longe disso, sabe? E isso é um problema por quê? Porque as emissões de combustível fóssil, a maior parte no Brasil é de transporte. Não é de geração de energia. Porque a gente tem hidroelétrica. Então, são os dois pontos que, de emissão, a gente tem que mudar essa mentalidade, sabe? E isso também envolve legislação. Lógico, mais e mais as pessoas estão pegando a bicicleta, mas eu não me encorajo de pegar a bicicleta em uma cidade que você ainda tem que dividir ali no córrego grande, que não tem nem espaço para dois carros, o cara pinta uma faixa vermelha e fala, bicicleta. E boa sorte, entende? Sabe? Não dá. Agora, se o cara colocar uma ciclovia que eu me sinta segura, aí eu pulo muito mais gente. Paris já está fazendo isso. Já conseguiu e tem uma redução muito grande nas mortes por poluição. Isso também é uma coisa muito escondida. O número de mortes é maior do que câncer de poluição por carros. Enfim, a gente resolve vários problemas. E a gente vive muito melhor. Eu gosto de enxergar uma sociedade lá na frente que seja assim. Se a gente não conseguir enxergar, a gente nunca vai trabalhar para aquilo ali. Eu sei que tem várias pessoas. Ela é sonhadora. Não é questão de ser sonhadora. Se a gente não tiver essa visão, a gente não vai trabalhar para essa visão. E cada um fazendo o que posso. Eu aqui, como professora, como pesquisadora, educadora, eu acredito que o Marquitos está nessa luta legalmente, no legislativo, e vocês que estejam das áreas mais variadas, pessoal da defesa civil, cada um como pode fazer isso. Então, me desculpe, mas a gente aqui, ainda nós estamos no Brasil Colônia, no ciclo da soja agora. A gente saiu do da cana, do ouro, do não sei o quê. Nós estamos no século XXI, ainda num ciclo de commodities. E em termos de planejamento urbano, a gente não saiu ainda do pós-guerra. Infelizmente, nós ainda estamos... Vamos pôr mais uma faixa, constrói mais uma ponte. Não adianta. Esse é o paradoxo do gesto. Quanto mais você põe e faz mais fácil, mais gente compra carro, e fica tudo entupido. Veja a Califórnia. Tem oito, nove pistas. Está tudo parado. Entende? Só o transporte público resolve, nesse caso. E eu acho que Santa Catarina, para isso que eu falei, está bem posicionada. Ela ainda tem uma indústria boa, ela tem uma educação boa, tem tecnologia. A gente pode trabalhar junto, as universidades, no Estado, e reverter essa situação. A gente tem tudo. A gente tem material humano, a gente tem uma condição, ainda como Estado, muito boa, comparado com outros Estados. Então, a gente tem tudo aí. E a gente precisa disso aqui, políticas públicas. E aí, aqui na Casa do Legislativo, eu espero que, mais e mais, daqui para frente, a gente se conscientize e criem essas políticas públicas. Gente, é isso. Muito obrigada, professora Regina, pela tua excelente fala aqui no nosso evento de hoje. Eu fico muito feliz, ao mesmo tempo que a gente vê uma palestra superproblemática, desse momento de crise climática exacerbado no planeta, mas que, ao mesmo tempo, a gente aqui na LESC está pensando em realizar ações que visem esse combate, esse enfrentamento à crise climática. Eu gostaria de convidá-los, inclusive, amanhã, vai ter um curso de capacitação aqui no Plenarinho, o Mimeia, que vai ser capacitação para os servidores da limpeza, da copa, para a gente iniciar esse diálogo na questão dos resíduos sólidos. Então, isso a gente precisa da participação de todas as pessoas, não só pensando nas políticas que os legisladores vão fazer, mas também dentro da casa. Então, amanhã vai ocorrer esse curso. No dia 14 de junho, vai haver o cinema e meio ambiente lá na Lagoa, no hostel, e a gente vai divulgar também, mas já fica o convite para vocês, que vai passar um filme, que é o Colapso Anunciado, produzido pelo Todd Subgate, com relação àquele crime ambiental da barragem que aconteceu lá no Parque das Dunas, e a gente vai fazer uma roda de conversa. E, no dia 21 de junho, vai ocorrer um workshop de licitação verde, aqui também no Plenarinho, onde a gente pretende dialogar, a questão das compras públicas aqui para dentro da casa, com uma perspectiva de fazer uma licitação mais sustentável aqui para a LESC também. Gostaria de convidar vocês, não sei se alguém tem alguma dúvida, se tem algum problematizar para trazer questões para a professora Regina. Eu vou começar daqui para cá. Pode ser? Professora Regina, muito obrigado. Eu sou Antônio Vitor e estou representando o Alexandre Mello, que é o presidente do SINDA-LESC, o Sindicato dos Servidores aqui da casa. Nós estaremos em uma reunião, dia 18 de junho, que é o Encontro Nacional da Federação dos Servidores dos Poderes Legislativos, federal e estaduais do Distrito Federal. Nós nos preocupamos com a situação do Rio Grande do Sul e nos reunimos para ajustar entre nós as colaborações, as doações, etc. E daí levantamos essa questão. Mas e a questão ambiental? Será que vai repetir tudo no ano que vem? Essa é a pergunta. Então, a minha pergunta para a senhora hoje seria, tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os sindicatos, os trabalhadores, as pessoas comuns que não são donos de indústrias, eventualmente não são donos do poder, eles não são deputados, não são vereadores, mas são eleitores, são trabalhadores sindicalizados, são dirigentes sindicais. Nós identificamos no nosso grupo que muitos sindicatos não estão dando a mínima e queremos mudar isso. O SINDA-LESC tem o projeto Pegada Ambiental, que pensa esse assunto com algumas atividades educativas, e etc. Então, gostaríamos de pedir se a senhora tem uma mensagem a dar para a sociedade organizada a respeito desse assunto. Obrigado. Eu acho assim, infelizmente, como muito depende de legislação, uma coisa é, quando você vai votar, você tem que votar em um candidato que tenha essa preocupação. Então, se as pessoas começarem a exigir que isso seja uma pauta, ela vai começar a aparecer. Então, isso é imprecisivo. Então, se a pauta ainda não é nem importante dentro do sindicato, fica complicado. Então, eu acho que é trazer a pauta. Aí, é caso a caso. Porque, como que você traz isso para dentro, para você mesmo? É o que te interessa mais. Então, como que a gente iniciar essa conversa sobre a mudança climática? Então, qualquer ação que vocês consigam fazer dentro do sindicato para começar a conversar sobre isso, para fazer um ajuste. Por exemplo, quando eu dou a palestra, eu tento fazer um ajuste do que, qual o impacto naquilo que eu estou dando a palestra. Se eu estivesse dando uma palestra no sindicato, X. Então, como que as mudanças climáticas afetam o X? Isso é importante. Porque daí, quando você percebe que aquilo também te atinge, você começa a se preocupar. mas o que a gente vê do Rio Grande do Sul é tão generalizado que eu acho que não tem ninguém que não consiga saber que aquilo ali está... Então, infelizmente, é conversar sobre. Então, como que vocês têm que começar a discutir para levantar a preocupação sobre o assunto, para começar a entender. Tem muita gente que não acredita ainda, tem muita desinformação na mídia. isso é organizado. A indústria de petróleo organiza essa desinformação, paga. Então, se você der um Google, vem tudo pago, vem coisas negacionistas. Entende? Então, isso é muito difícil. A gente tem que tentar, sabe, passar essa barreira, porque poderia ter acontecido em Santa Catarina. E a gente estaria nessa situação que eu falei para vocês. Então, não sei se isso é uma resposta que talvez você... Não tem uma fórmula. É difícil. Mas é conversar, começar essa conversa. É importantíssimo. Começar a ter essa conversa das mudanças climáticas, da parte ambiental. E desmitificar que uma agenda ambiental sustentável é perda de emprego. Principalmente para sindicatos. E que afetem a economia negativamente. Muito pelo contrário. Ela vai melhorar as condições dos trabalhadores. Gerar empregos melhores, mais qualificados, se for seguida. Então, a gente tem que começar a quebrar essas desinformações. o que é o próximo? Começar aqui pelo caldo. Pode ser? Que daí a gente... Vou fazer esforço. Professora, eu queria... Meu nome é Luciana. Eu sou da Superintendência Estadual da ABIN, aqui em Santa Catarina. Queria te parabenizar pela apresentação, mas principalmente também por trazer essa estratégia de abordar pelo aspecto econômico. Porque às vezes a gente aborda pelo aspecto de vida, de deslocamento climático. E não tem um impacto tão grande quanto quando a gente aborda ali pelo dinheiro. Então, eu queria dizer que a ABIN acompanha as mudanças climáticas e os eventos extremos, o aumento da frequência, porque a gente tem a função legal de prestar assessoramento ao poder decisório em assuntos que impactem a sociedade e o Estado. Então, a gente faz esse trabalho. Ano passado, a gente fez um encontro regional com vários parceiros em Porto Alegre sobre mudanças climáticas. e, esse ano, a gente fez um aqui em Itajaí sobre o impacto das mudanças climáticas nos portos. Então, a gente juntou os portos dos três estados também e fez ali. Queria dizer que eu acompanho os estudos da academia para melhorar as nossas análises, que elas também têm essa finalidade de melhorar as políticas públicas. A gente está à disposição, se a senhora depois quiser pegar meu contato. Anotei ali o seu e-mail para a gente poder conversar e ver outras formas que a gente tem esse papel também de fazer chegar no decisor. E, também, aqui em Santa Catarina, a gente acompanha algumas boas práticas. A usina de hidrogênio verde ali da UFSC, que a gente até vê do aspecto de inteligência econômica para essa transição, o desenvolvimento ali dos biofertilizantes a partir das macroalgas, que também é fantástico. E, também, sofre impacto, quando chove muito, chega a dessalinizar ali a Bahia. Então, dá esse impacto, mas, assim, ele é também uma estratégia de mitigação e de adaptação. Então, queria só colocar a minha disposição da senhora e de todos. Às vezes, as pessoas não sabem, mas a gente está à disposição da sociedade. No site tem o endereço aqui da Superintendência Estadual, nosso e-mail, telefone. Então, assim, a gente está à disposição. O deputado Marquinhos, que, infelizmente, ele se ausentou, mas, se tiver aqui alguém ainda do gabinete que quiser depois pegar o contato, queria dizer que a gente está à disposição para a gente trabalhar para essa melhoria das políticas públicas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E, assim, respondendo o que eu não respondi bem, mas é isso. Vocês podem também convidar a parte acadêmica para dar essas palestras, para começar essa conversa também. Isso é uma... Será que é a primeira conversa? É. E aí vocês... O que o sindicato está fazendo? Exato. A gente quer estartar, porque uma pessoa do sindicato disse para mim em uma reunião estadual que eu estive... Eu falei, vai planfletar, mas a gente não deve mais usar papel, porque a gente tem que transmitir a mensagem do novo. Não, mas isso é um problema das grandes empresas. A gente vai continuar a pena. Então, o que a zona de conforto é para não fazer a letra, dá mais resultado, que é o normal. A gente quer mudar. Então, temos a pegada ambiental lá no Sindalés que... Conseguimos construir... Tivemos uma pequeníssima participação na inserção de um determinado ponto no código ambiental aprovado no ano passado, através de uma só colega aqui, Armando... São D'Agostino. Também a capitania do Aleste dos Passos está conosco, que é servidor aposentado da casa. Fizemos a plantação das três árvores símbolo do Estado no ano retrasado com a presença dos deputados. São pequenas mensagens que a gente deixa e ficamos muito felizes que o Aleste dos Tentários está retomando com vontade, porque o objetivo é que toda a casa e os servidores da casa participem disso, para que a sociedade toda se mobilize. Muito bom. Bem, Regina, bom dia. Obrigada pela sua palestra. E que importante esse teu trabalho de transmitir essa fala sobre mudança climática em Fiesc, em outras instituições. Isso é furar bolha. E eu acho que uma coisa que a gente pode trazer aqui é a importância da universidade pública. A Regina, eu e o Paulo somos professores de uma universidade pública onde sai pesquisa desse nível com pessoas com essa disposição para transmitir. E hoje nós estamos em um processo de greve na universidade. e é lamentável, trazendo esse cenário que a Regina apresentou para nós, saber que os agrotóxicos têm isenção de 15 bilhões ao ano nesse país e nós estamos pedindo por 8 bilhões de reposição orçamentária da universidade e estamos recebendo 347 milhões. Então, a gente vê que existe uma lacuna enorme, um abismo enorme entre o que a gente precisa enfrentar e a educação e ciência e tecnologia têm papel para esse enfrentamento e os valores dessa geopolítica de a gente estar exportando água e exportando soja. Então, acho que existe furar essa bolha aqui dentro. Como é que a gente consegue chegar nesses outros legisladores que estão nessa casa, mas que são negacionistas? Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um processo de negacionismo climático e vale ressaltar que, com toda essa crise, o governador contratou uma assistente social para toda essa crise. Então, existe um socateamento do serviço público de apoio à questão social. E aí, vou caminhar para a minha pergunta. A questão que você trouxe, Regina, mudança climática, biodiversidade, e eu colocaria mais um ponto, que é a questão da poluição. É esse tripé que fecha essa crise civilizatória que a gente está. E vou dar um exemplo. Estamos aí com uma aluna da PPG Oceano que está defendendo o mestrado agora. A gente aplicando modelos em parceria com a IPAGRE num cenário de evento extremo de chuva. Não era durante o evento El Ninho, era durante um período neutro, mas no mês de dezembro com chuvas extremas e frequentes. E a gente viu que a poluição nas Bahias em termos de eutrofização entra num patamar extremo. E, quando a gente fala nesse patamar extremo, você falou sobre a dessalinização. Além de ter a diminuição da salinidade, tem o transporte de vários poluentes dessa grande bacia hidrográfica, que vai muito além do que esses municípios que estão no entorno da Bahia, e que afetam a economia. A gente está aqui, as Bahias da Elia Santa Catarina produzem 70% da aquicultura do Brasil. Então, é importante a gente olhar para essas estratégias pensando nessa rede, nessa cadeia de relação ambiental, e a gente precisa dessa relação ambiental com a nossa produção, a aquícola e o nosso turismo. Agora, indo para a pergunta, a gente já está num cenário, o IPCC já está falando há mais de uma década sobre projeções de temperatura. E ela tem sempre os cenários, vários tipos de cenários. E, em relação ao que a gente tinha na década passada, para o que a gente está vivendo hoje, qual o cenário que a gente está caminhando? A gente está caminhando num cenário mais otimista ou num cenário pior? Em termos de missão, para o cenário pior. A gente não consegue reduzir. Por quê? Porque a gente já tem, em vários países do primeiro mundo, uma transição energética boa, uma redução bastante de consumo do combustível fóssil na carteira energética, mas a demanda sempre aumenta. Por causa do consumismo, da economia, da maneira como está. Então, a gente está enxugando, porque a gente aumenta, a gente tem aumentado muito a geração de energia renovável, mas o consumo aumenta e aumenta. Isso tem o nome de um paradoxo, eu esqueci do nome, porque sempre tem o nome de um cara no paradoxo, mas é um, geralmente, 90% é um pesquisador inglês, mas enfim, e até ele deu um exemplo do LED. A gente criou o LED e tinha um problema muito grande tecnológico no começo, porque não conseguia fazer LED, acho que azul, tinha uma cor que não fazia. Aí o japonês foi lá, também para variar, e conseguiu, e aí pronto. Porque o LED foi criado porque gasta muito menos energia, certo? E aí, como fica um negócio tão caro, barato, aí a gente começa a usar o LED para coisas que não precisa. Haja visto, que aí ele dá o exemplo, lá em Las Vegas, aquele troço ridículo lá que eles fizeram, que teve o show do YouTube, de inauguração, que é um troço que é não sei quantos LEDs. Então, aí você está, sabe, um troço que foi criado para reduzir, economizar energia, mas aí ficou barato, aí o que acontece? Agora está todo mundo usando LED para coisas que não são necessárias, são super... É um troço ridículo aquilo lá numa região que nem devia aquela cidade existir, totalmente artificialmente, numa área que nunca teve água, que causou um problema... Bom, Las Vegas, eu nunca vou pôr meu pé lá e nunca... Mas, assim, porque é um troço doido isso, entende? Então, isso é um problema sério e está acontecendo. Então, enquanto a gente não diminuir esse consumismo, não adianta, porque a gente está evoluindo na energia, a gente está conseguindo produzir bastante energia verde, mas o consumo aumentando, entende? E isso, de coisas que não são necessárias. E aí, só voltando nos seus comentários, eu sou completamente da mesma opinião, que, que sem uma universidade pública e de qualidade, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que lutar, é uma luta, é uma luta, porque está tudo junto, o que a gente tem, realmente, a gente tem um monte de isenção para essas grandes corporações, com a ilusão que vai trazer emprego, então vamos, não, porque aí os estados se batem para abrir uma empresa, uma, 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 automobilística, é um troço doido, isenta, e aí o poder público cada vez com menos dinheiro para investir no aspecto social. Só que, numa situação de pandemia e até o que está acontecendo, quem que vai pagar? Vão ser essas empresas que vão pagar o custo? Foram elas que providenciaram as vacinas de graça? Vão ser elas que vão investir na reconstrução do Rio Grande do Sul? Não, é o poder público, certo? Mas elas que recebem isenção. Então, é aquela velha história. No prejuízo, divide, no lucro, daí. Então, assim, se a gente não mudar essa mentalidade, então o Brasil, na presidência do G20, propôs com a Alemanha a taxação de 2% dos mais ricos. Aí, lógico, o G20 tem um... Então, porque lá no Reino Unido, não, porque daí os ricos vão fugir daqui, que aí eles têm o negócio que eles falam do trickle-down, que acham que ter rico, o dinheiro desce, não desce, já foi comprovado que não desce. Então, bom, mas, enfim, a gente pode falar aqui por 500 horas sobre isso. Mas, muito obrigado, Regina, foi muito bom te ouvir. Mas eu queria trazer alguns elementos adicionais e te colocar uma pergunta. O Fórum Econômico Mundial, pessoal, traz como principais ameaças para a economia do mundo a desinformação, a mentira, as fake news e as mudanças climáticas. E a gente vê que esses dois elementos andam casados. e, em Santa Catarina, tragicamente, é um matrimônio estável. Aqui, por 30 anos, três décadas, já gastamos 30 bilhões, na verdade, mais de 30 bilhões, remediando, reparando os prejuízos de catástrofes, de tragédias. Eu chamo isso da economia da tragédia, porque essa economia é perversa em todos os sentidos. Tem muita coisa que não se paga, as mortes não se pagam, e aquilo que a gente vai tentar reparar, a gente repara numa situação de emergência, portanto, sem a devida cautela do TCU, do Tribunal de Contas da União, sem a fiscalização necessária. E aí a gente tem superfaturamento. Ou seja, é perverso demais, porque dessa grana toda, dos mais de 30 bilhões que a gente gastou, muito foi para esses superricos, que são os grandes, das grandes companhias, que reconstroem as cidades que foram destruídas. Então, é trágico quando a gente vê que a previsão para 2050, a gente chegar à cifra, que é absurda para mim, que é algo da ordem de 40 trilhões de reais, ou seja, são quatro PIBs brasileiros, toda a riqueza gerada no Brasil, só gasto em tragédia. Então, são trilhões que vão drenar para a iniciativa privada efetivamente deixar mais rico o que já é muito rico. Então, as injustiças, quando a gente fala das tragédias climáticas, são tamanhas que a gente precisa, de fato, lembrar que nós estamos falando de racismo ambiental e de uma injustiça que não tem precedentes. Então, é fundamental a gente parar de fazer ambientalismo sem envolver as pessoas, sem envolver trabalhadores e trabalhadoras, porque, de fato, como diria Chico Mendes, isso aí é jardinagem, as pessoas é que estão sofrendo. Nós temos que, de fato, envolver esse processo e lembrá-las que o alimento vai ficar mais caro, nós vamos ter mais inflação e isso é um resultado direto e não é uma ação inadvertida. Eles foram advertidos. Por décadas eles sabem que isso vai acontecer. Está acontecendo, eles estão lucrando com isso. A gente está pagando, além do agrotóxico, 50 bilhões de reais por ano para as grandes multinacionais do petróleo. Isso daí é uma medida provisória do Temer, do dia 13 de dezembro de 2017. Aquele dia, para mim, ficou marcado, porque, de todos os absurdos que a gente vivenciou nesses últimos seis anos, esse, para mim, foi um inaceitável. Ou seja, além de drenar o resto de petróleo que a gente tem, não deixar riqueza nenhuma, de alimentar as mudanças climáticas, o Estado brasileiro está abdicando de 50 bilhões por ano. Daria para recompor o orçamento das universidades brasileiras. Então, uma pergunta, então, Regina, depois desse meu desabafo, é até que ponto a gente, como cientista, está sendo de fato aliado da prevenção e da precaução. eu estive em Dubai e conversei com o James Hansen. Ele é aquele físico americano que discursou para o Senado em 88. E ele defende que a gente tem que considerar, estávamos conversando no carro ontem, uma taxa de aquecimento que é equivalente a uma disponibilidade de energia de 4 watts por metro quadrado, sendo que aquilo que está sendo utilizado é de 2,5 watts por metro quadrado. Isso é meio técnico, e tal. Mas isso está na base de um monte de coisa. Até que ponto você vê dentro do IPCC esse diálogo nessas diferentes perspectivas? Porque James Hansen é um cara que meio que se afastou desse grupo dizendo que, poxa, a gente está falhando na prevenção e na precaução ao adotar excessivo conservadorismo. Eu sei que é uma pergunta meio dura, a mais. Vamos ver. Está vendo. Deixa eu só pensar um pouco. Então, assim, eu acho que o que a gente tem, que eu falei um pouco já, pincelei, mitigação, ele é muito top-down, que a gente chama. A parte de mitigação, que é a parte de redução de emissão, ela, se um país só fizer, não estou nem dizendo nem o indivíduo, um país, não funciona, não fecha. Então, por isso que tem que ter acordo e tem que ser uma coisa que todo mundo e todos os países têm que acordar. Então, isso, os cientistas investiram muito nisso, que é o IPCC. O IPCC, ele faz a avaliação, os relatórios, para alimentar as COPs, que as COPs é a conferência por partes, que os países vão politicamente participar e assinar. Então, isso é o top que eu acho, o top-top, o top cientista com o top político. É um caminho que teve que ter se trilhado e é importante e vai ser e tem que continuar. Só que, nesse meio tempo, nessa discussão e com o princípio da precaução e também porque a gente era muito olha, não, tem certeza, então a gente sempre foi muito delicado no começo, as mudanças climáticas vieram e os extremos já estão ocorrendo. Então, aí é a adaptação e aí, quando eu penso no top, down, lá, eu não vejo muita esperança. Por quê? Porque a gente geralmente, desculpa, eu estou na casa legislativa, mas a gente não tem muita confiança que os políticos vão fazer a coisa certa para o bem comum e não fazer a coisa da pressão política e financeira, que é os exemplos que vocês deram. Então, se eu pensar nisso, eu perco a esperança, mas quando eu vou pela adaptação, que é grassroots, que é o que vocês fazem, entende? Aqui, localmente, que não tem, que não sai no paper da Nature, que não tem, mas que aí é localmente engajar com a pesquisa, trazer, aí eu consigo ver. Por quê? Porque esse engajamento, eu espero que traga essa conscientização política necessária, que daí a gente vai votar melhor e que daí vai atingir o top lá. Porque é o único jeito. Então, assim, eu estou me descabelando, eu sei que vocês já descabelam mais ainda, porque eu estou aqui, daqui a pouco eu estou ali, estou dando não sei o quê, eu falo não para nada. Por quê? Porque para sair lá da UFSC, entende? Então, se toda a minha experiência me deu uma autoridade no assunto, eu tenho que usá-la a serviço. Então, nós vamos fazer, vocês façam do jeito que você, cada um, o que eu quis dizer, todos os caminhos são importantes e nós temos que usar todos. Então, vamos continuar, tem gente que vai continuar no IPCC, que vai continuar nesse, vamos lá, mas vamos. eu particularmente vejo mais, assim, quando eu penso, esperança nesse caminho mais de cima para baixo. Envolver, porque se a gente não envolver a população e continuar votando do jeito que a gente está, a legislação não vai seguir e a gente fica muito imobilizado, sabe, para ter uma ação realmente que tenha um impacto positivo. Não vai sair disso. Não sei nem se eu respondi a tua pergunta, mas, assim, e outra coisa é só assim, para dizer que a indústria que está mais adiantada nisso é a de inseguro. Por quê? Porque eles estão perdendo tanto dinheiro que eles já têm até, inclusive, cientistas já estão contratando, inclusive, para fazer as previsões próprias. Porque, lógico, em um país como o Brasil, por exemplo, a nossa previsão pública não é boa, porque não tem investimento suficiente, então eles já contratam, eles mesmos já estão fazendo, mas mesmo nos Estados Unidos, para, porque tem vários lugares que não tem mais, Flórida já não tem mais seguro. Ninguém quer, não segura mais. Aí você vai viver em um lugar que amanhã a sua casa está destruída e aí você não vai receber nada. e isso é um problema que já, quando você vê assim, se você quiser olhar para a parte financeira, a indústria do seguro, ela já foi a primeira a acreditar nas mudanças climáticas, porque dói no bolso. Regina, eu só preciso deixar aqui uma mensagem do Arthur, vim falar seu nome, Arthur. O Arthur me escreveu, ou nos escreveu uma carta, ele pediu para eu interpretar a carta dele. Mas, como o Arthur esteve ontem à noite com a gente, e ele me mostrou um fogão lindo que ele construiu, eu acho que ele pede respeito nessa carta. E aí envolve a questão do direito transgeracional, que a gente deveria ter no diálogo com a BIM, com todas as instituições, mas, inclusive, com o TCU, a gente provoca pouco TCU nesse diálogo, e eu acho que é uma irresponsabilidade administrativa que beira a improbidade, ou seja, crimes, de fato, contra o patrimônio público da presente, mas especialmente da futura geração. Isso tudo é o que está na carta do Arthur. Excelente. E a gente já tem pequenos avanços nesse aspecto de já ter algumas, não aqui no Brasil, mas algumas, como se diz, ações legais que já estão judiacilizadas, como se diz, colocando a culpa, por exemplo, nas empresas de petróleo, porque elas têm uma... acho que uma culpa muito grande e poderiam estar fazendo essa transição. Elas têm o dinheiro para investir na tecnologia, fazer a transição, e continuarem lucrando, mas lucrar com uma energia mais renovável. Professora, só para contribuir um pouquinho, me inspira muito estar aqui, estar entre pares. E queria agradecer mais uma vez, porque o Arthur, inclusive, já esteve assistindo a professora, bem comportadinho, como o melhor aluno da sala, professora. A última vez que a gente esteve aqui, inclusive, o Arthur também escreveu uma carta para eu ler lá naquela plenária. Ainda não estava na UFSC e anunciei a mesa que logo chegaria. Então, finalmente, cheguei. E me sinto, sim, bem entusiasmada agora, a partir da academia, poder tentar contribuir com alguma coisa. Mas, antes disso, também estive envolvida com os movimentos sociais. E eu sinto que a gente tem um pouco essa sensação de sair de uma caixa de status e entrar em outra, então tem outro papel. Então, eu sinto um pouco de falta dessa transitoriedade entre o que nós somos que não é uma coisa determinada ou outra. Então, eu vivo batendo nesse lugar. Onde está a nossa capacidade de diálogos interinstitucionais? E eu faço até uma provocação aqui a todos que estamos aqui nessa plenária, que a professora usou uma palavra que eu já não me lembro mais, mas foi para ilustrar o ruim, a sensação de ruim que dá quando a gente vê esse cenário de catástrofe e que internaliza e percebe que ele é real. Depois, até a pergunta da professora qual é o rumo. O rumo é... O cenário é mais pessimista. Então, eu sinto que a gente precisa internalizar esse ruim e usar ele como um combustível, arregaçar as mangas mesmo, enxergar em que locais nós estamos e de que forma a gente pode, de fato, atuar. onde eu estou? Eu estou lá na academia? Eu estou lá na sociedade? Eu estou na BIM? Eu estou na UFSC? Eu estou aonde? Eu estou na LESC? E aí eu me pergunto, aqui, em nível estadual, existe uma comissão transdisciplinar que trabalha a questão de enfrentamento às mudanças climáticas na escala estadual? Assim, federal? Talvez sim, mas de que forma a gente pode construir diálogos interinstitucionais? Sabe, professora? Assim, em termos de... Bom, temos os cientistas, temos o povão, mas existe, assim, uma comissão que trabalhe de forma mais integrada essas instituições? E pergunto de que maneira isso poderia ser construído? Não sei. Dentro do seu viés? Obviamente que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu faço parte da universidade, não da LESC, ou eu não sei se tem comissões, ou, geralmente, as comissões são internas, que eu entendo. A comissão aqui é da LESC, não é? Eu não sei, eu não sou muito fã de comissão, sabe? Porque eu... Em vários outros lugares que eu trabalho internacionalmente, programas, aí eles colocam a comissão, não sei o quê. Então, isso carrega muito tempo da gente e, no fim, acaba sendo uma coisa assim meio proforma. Eu gosto de coisas que sejam mais orgânicas e que apareçam espontaneamente, mas talvez a gente precise realmente para avançar de alguma coisa mais... Tipo, uma comissão tal. Mas, por exemplo, como ele falou aqui, ele é da... representa sindicatos. Então, eles podem correr atrás disso tal. Não sei, talvez, acho que uma coisa que poderia ser importante é... A própria universidade poderia ter um... Não uma comissão, mas um portal com informações, disponibilidade de professores para falar em diferentes áreas. Entende? Então, quando ele fizer uma reunião lá no Oeste Catarinense, se é o caso, com o sindicato, de repente, ele pode... Tem um lugar ali que ele possa ir atrás de pessoas, contatos, que, de repente, queiram fazer uma palestra, entende? Ou que queiram ter uma conversa. Por exemplo, as experiências que a Alessandra faz com as escolas. Então, ter essa informação ali, de repente, mais acessível para quando alguém queira ou alguma outra cidade queira fazer, por exemplo, ter... Não precisa reinventar a roda, porque isso tudo atrasa. Tudo... Vou ter que fazer do zero, mas se você já tem o meio caminho andado, se já teve outra pessoa, já tem um exemplo de sucesso, isso tudo falicilita. Agora, ter uma coordenação disso tudo é complicado. E, sem dinheiro, se, por exemplo, os poderes públicos decidirem investir nisso para ter uma comissão, mas não sei. Às vezes, esse caminho acaba não acontecendo, acontece no papel, mas não de forma real. Não sei se eu respondi a sua pergunta. bom dia. Sou o Elson Diata, estudante do curso de Oceanografia pela UFSC. Fui convidado pela minha professora, Alexandra, e também queria agradecer ao coordenador pela palestra. Sou muito grato por tudo que aprendi hoje sobre mudanças climáticas. Mas a minha preocupação está quando a professora estava falando sobre, em que mostrou dois gráficos do aumento do calor, um gráfico para Santa Catarina e outro para São Paulo. então a minha preocupação, a gente sabe que o aumento do calor está causando muito doenças, inclusive cardiovascular, como a professora citou. A minha inquietação é que atividades são prévias para podermos minimizar essa questão que sempre é vista porque sabemos que as mudanças climáticas não vão parar devido a ações humanas. E ainda bem próximo aqui na nossa vizinhança, que é São Paulo, que está tendo muito aumento. Então, que atividades prévias podemos tentar minimizar essa situação? Então, para esse caso específico, eu tenho outro exemplo de país de primeiro mundo, vamos dizer assim, desenvolvido, só que na Europa, como eu tinha dito do Katrina para New Orleans, lá para os Estados Unidos. Em 2003, a Europa foi abatida com uma das piores ondas de calor. 30 mil pessoas morreram, 10 mil só na França, que foi o país mais atingido, praticamente todos em Paris, dessas mortes. E ficou vários anos sem, e agora, desde 2018, mais ou menos, quase todos os verões têm ondas de calor da mesma proporção, com praticamente nenhuma morte. Então, as mudanças climáticas pioraram muito mais essa situação, trouxeram essas ondas de calor quase que agora anualmente, mas o impacto diminuiu. Por quê? Porque foi um, para eles, foi uma vergonha que a Europa, todos aqueles países desenvolvidos, 30 mil pessoas morreram. Porque quando eles foram escrutinizar quem que morreu, porque ocorreu no verão, foi acho que em agosto, o pico, as famílias estão todas no sul da ilha, da França, no sul da França, em veraneio, e os idosos ficaram em Paris, sozinhos, nas casas que não têm ar-condicionado, porque lá não tem esse problema, e eles morreram, desidratados. A maior parte das vítimas foi isso. Depois, o segundo país com maior vítima, 7 mil, foi a Alemanha. Situação similar. Então, desde aquilo ali, eles colocaram um monte de ações para evitar. Lá, no caso, é difícil, porque você não tem ar-condicionado, mas, por exemplo, o Met Office da Inglaterra, do Reino Unido, eles já têm no celular, aviso, e olha que a onda de calor dele é chinelinho para a gente aqui. Mas, é um povo que não está tão preparado, ou não tem, e não tem, as casas são muito quentes mesmo. Eu já passei uma onda de calor lá no Reino Unido, e olha, pior do que aqui, porque as casas não são construídas para isso, não tem, você não tem nada. Então, bom, então eles falam, então tem, às vezes são coisas simples, sabe, porque a gente pensa, ah, não, que tem que ser uma coisa elaborada, construção, dinheiro, muito dinheiro. Eles têm, o app tem, se você seguir, já vem, Amber, é coisa simples, alerta amarelo, laranja, vermelho, o que fazer, aí fica, mensagem, olha, bebe bastante água, não sai nessa hora, nananana, sabe, são aquelas coisas assim, não é nada fantástico, nada fantástico, por isso que a gente, por isso que quando eu dou essa palestra, o cara pensa, ah, não vai adiantar, porque a gente tem, e é muito dinheiro envolvido, e vai ter que mudar tanta coisa, não vai acontecer, e vai ter que construir não sei quantas construções, pequenas, e na verdade, as principais, os estudos mostram, as principais, mais eficientes ações de adaptação são as que envolvem comportamento humano, e muito menos construção, só que, desculpa, eu estou na casa, mas político gosta de construção, vou construir aquele negócio, que não vai adiantar nada, mas é onde que vai entrar o dinheiro e tal, mas, na verdade, entende? Então, se a população pensar dessa forma, é complicado, porque você fica assim, mas nunca mais morreu ninguém, embora as mudanças climáticas tenham feito mais afetar. Aí tem todo um problema de justiça social, obviamente, que seria um problema que quando você, daí eu, respondendo a tua pergunta, em termos de realidade do Brasil, então, a pessoa que tem, de maior aquisição, ela vai ter ar-condicionado na casa dela, mas as pessoas de menor, de baixa renda não têm. Então, eles vão ser os que não têm onde ir para onde ir. Certo? Então, aí tem que ter políticas públicas, entende? É complicado. Oi? 2003. 2003. 10 mil pessoas na França, 7 mil na Alemanha, e aí, quando junta lá todos os países da Europa, foi 30 mil pessoas que morreram. E agora, desde 2018, quase que todo ano tem uma onda de calor dessa, só que ninguém mais morre. posso complementar essa questão da onda de calor? E, no mundo, cerca de 67 mil pessoas morrem todos os anos já por ondas de calor. No Brasil, talvez esse número seja muito mais alto do que o que tradicionalmente vem à mídia. O que acontece é o diagnóstico da causa da morte, porque, ah, não, morreu de ataque cardíaco, ou por problemas relacionados ao aumento da temperatura. Mas uma coisa que a Regina colocou, e é uma demanda que a gente tem na frente parlamentar ambientalista, é de a gente ter um observatório, não é, Regina? Com dados daqui para orientar a nossa sociedade. Não só as pessoas, mas também algumas atividades, não só agrícola, mas a maricultura. Aqui a gente tem uma perda de ostra gigantesca quando tem onda de calor. E você tem uma solução que é levar, especialmente, parte da produção para lugares de águas mais frias. E a gente tem. Ou simplesmente afunda. Exato. Por exemplo, tem condições, por exemplo, de... Isso a gente precisa e que a gente não tem é previsão sazonal, mais do que a previsão de tempo de amanhã. Para todas essas atividades, e o Brasil está muito atrás disso. E a Europa, sim, e os Estados Unidos, eles têm muito bem isso. Eles têm que saber, por exemplo, se a estação de furacão vai ser ativa ou não. Porque aí eles se preparam já. Aí depois, a previsão do tempo vai dizer quando o furacão veio, quando... Aquela detalhe. Mas, por exemplo, para essas atividades, a gente tinha que ter uma previsão climática boa para saber, olha, esse verão vai ser desse tipo? Então, você já pode falar para os maricultores e tal para, entende, mudar ou diminuir, então, se vai ter uma... Então, se não vão investir de colocar e trabalhar para depois perder a produção. Entende? E a gente não tem isso. Não tem nem da importância. E, nesse caso, acho que seria muito importante a participação da BIM para que nós tenhamos sensibilização, por exemplo, da SPU para conferirmos caráter de urgência. A gente tem um produtor de algas do Capaficos, que está remediando a lagoa, está remediando as baías e o clima, mas ele não consegue a licença por conta dos trâmites burocráticos. Que bom! Perfeito! Mas uma coisa que a gente poderia fazer aqui na casa, através desse movimento todo que o mandato está fazendo, frente a essa questão do meio ambiente, é instalar, por exemplo, obras de arte. A gente ganhou um prêmio com os alunos da oceanografia e da biologia, um prêmio Gerdau, com uma obra de arte que é um bioreator. Um bioreator com algas que sequestram o carbono, enfim, filtram a água, podemos produzir biofertilizante, não gera resíduo. E é lindo! Imagina um corredor aqui na Lesc para ter informação sobre mudanças climáticas, LEDs usados para um fim adequado, podem ser coloridas, podem, de fato, produzir um frisson sistemático. Bom, ganhou o prêmio lá, Gerdau, a gente tem conseguido emplacar essa ideia em alguns países do mundo, em ponto de ônibus, em Portugal, por exemplo, mas a gente precisa trazer para os espaços de decisão no Brasil para que isso, de fato, seja entendido como uma oportunidade, porque isso proporciona aquilo que talvez seja a nossa maior vulnerabilidade econômica, que é o processo de desindustrialização. À medida que o agronegócio cresce, a nossa capacidade industrial de produção diminui. e a gente precisa industrializar, industrializar nessa pequena escala para fazer a transição ecológica. E esse é um excelente exemplo. A gente, Isa, sabe que a gente está à disposição. E parabéns, de novo, por organizar tudo aí. Professora Regina, muito obrigada pelo aprendizado de hoje. A gente tem participado, acompanhado com o Marquito, as campanhas aqui, envolvendo toda a sociedade que respeita o clima, o meio ambiente, e sabe da importância. Meu nome é Josiane, sou atleta paralímpica, sou pré-candidata vereadora também aqui em Florianópolis, justamente porque eu sei da importância política em tudo. E a nossa questão, a nossa crise, acima de tudo, é da mentalidade política mesmo. Então, é nessa esfera que a gente precisa trabalhar no campo das ideias. A gente tem uma política ultraconservadora que, através do discurso de ódio, joga a população contra as mudanças climáticas, a importância do IBAMA e dos órgãos de controle ambiental. A gente tem a prefeitura aqui que, no dia do meio ambiente, teve uma obra importante de drenagem lá no norte da ilha, que foi embargada porque não havia licença ambiental. E, em Santa Catarina, nós temos 23 prefeitos presos, virou caso de polícia, envolvendo questão de coleta de lixo. Até aqui o secretário de esporte, eu que sou atleta, envolvido com lixo, preso também. A gente está aguardando ansiosamente a delação dele também. Então, o que eu queria dizer é assim, o grande distanciamento que existe... Claro, aqui a gente está hoje com poucas pessoas, deveria estar a casa cheia com o envolvimento dos deputados aqui dessa casa, que é um desrespeito de eles não estarem aqui, pelo menos representados, ouvindo a classe científica, do conhecimento, para que possa levar, efetivamente, políticas públicas que façam realmente melhorar a vida do povo, fazer justiça social, realmente distribuir a riqueza que o país produz. porque, nessa mentalidade política que tem, eles vão trabalhar para privatizar a água. O PIB vai subir e o povo vai morrer de sede. Então, essa é uma das questões. E o que eu queria fazer de pergunta, professora, é o estreitamento do diálogo com o povo que está ali na rua, as pessoas que precisam trabalhar, que chegam em casa, não conseguem assistir nem o noticiário, não conseguem nem entender como é que acontece tudo no dia a dia deles, como é que essa questão política chega até lá. Então, o que eu queria pedir aqui é que, se a senhora pudesse explanar um pouquinho mais sobre o que é a economia sustentável para o trabalhador, para as pessoas que estão ali no dia a dia. A gente sabe que envolve a questão do aquecimento do oceano, vai matar a maricultura, os nossos pescadores aqui vivem disso, a gente sabe que a questão ambiental se destruir a ilha, como já aconteceu no verão passado, do ano passado, que os turistas, todo mundo foi parar na UPA por conta de enxurrada que teve, o esgoto foi parar na água, na praia, as crianças, as famílias se contaminaram e a gente teve uma epidemia de desenteria aqui, todo mundo foi parar na UPA, quem veio veranear aqui não vai voltar mais. Então, tem toda essa cadeia. E eu gostaria de aprender com a senhora e com vocês, da comunidade científica, o que a gente pode levar para o eleitor. Agora são as eleições municipais, a gente precisa dialogar com os eleitores para eles entenderem que o que hoje a prefeitura, por exemplo, defende, a PEC das praias, da privatização das praias, que fica usando alguma situação legítima das pessoas que já tem, que já moram ali, mas querem trabalhar pelo lobby da especulação imobiliária, enfim, o que isso a gente pode traduzir de forma simples para que as pessoas que vão para as eleições hoje entendam a importância de defender a pauta ambiental. Porque a gente já sabe que tudo o que vai acontecer, perder as casas, as mortes e tudo, mas no dia a dia, no trabalho da economia sustentável mesmo, que eu gostaria que fosse um pouquinho mais, entender um pouco mais o que é economia sustentável para o trabalhador. Obrigada. É complicado porque, na verdade, eu sou uma sonógrafa e eu trabalho com a parte climática. Isso é outra área, não é a minha área. Eu não posso também oferecer soluções porque eu não entendo da cadeia produtiva no nível que eu pudesse entender para te dar essa resposta. Mas eu acho que isso está faltando. Está faltando pessoas fazerem exatamente essas contas. É as contas que a gente tem que fazer localmente de quanto é o custo daquilo, quanto aquele verão, o que aquele verão causou, qual foi o impacto. A gente não tem esse tipo de... Talvez tenham pessoas na UFSS que não sei que trabalhem com isso. Eu trabalho com a parte do clima mesmo, mas eu não consigo ser uma especialista de todo. Eu posso até dar um pouco da minha opinião aqui, em geral, mas eu não tenho essa resposta para te dar. Infelizmente, a não ser aquele óbvio que sempre vai ser o trabalhador e as pessoas de baixa renda que vão ser mais prejudicadas. Então, se você conseguir dizer que o rico vai conseguir se recuperar ali numa tragédia de Porto Alegre, mas ele não, ele não teria dinheiro. Então, se você falar para ele, se você perdesse tudo agora com uma enchente aqui, você conseguiria se reerguer? Não. Você se beneficia daquele empreendimento que foi construído na beira da praia? Também não. Você consegue pagar aquele empreendimento? Não. Você não vai morar lá. Nunca. vai te cortar o teu acesso à praia, como a PEC que está sendo votada aí, provavelmente. Certo? Então, você vai ter... Você não vai poder ir mais na praia, você não vai usufruir daquilo, porque você não tem dinheiro para aquilo, e vai te puxar ainda mais para longe, que aí aumenta o teu custo para ir trabalhar, se você tiver que ir morar lá, PQP vai ter que vir para o centro, num transporte coletivo que não te atende, e aí você vai tentar comprar um carro, e aí tem um custo ainda maior de um carro velho, que é até perigoso. Entende? Então, se você pôr na cabeça toda essa sequência de acontecimentos, então, por que você fica a favor dessa legislação? Por que você vota em pessoas que são a favor dessa legislação? Então, uma coisa que eu acho que as pessoas não olham é quem vota nas legislações. Isso tinha que estar mais na cara... Aqui, esses são os caras que votaram na legislação. Ninguém olha isso. É complicado. E aí a desinformação roda bastante nisso. Então, isso é um problema que eu não tenho como resolver se as pessoas não têm essa conscientização de olhar quem vota, em legislações que são superdetrimentais para ele. E tentar mostrar essa sequência. É a única coisa que eu consigo... Mas aí você tem que ter essa conversa que eu estou tendo contigo agora. E esse é um outro X da questão. Então, se você tem acesso, como você vai fazer essa pessoa te ouvir? Porque eu acho que, quando você argumenta isso, talvez a pessoa não... Mas eu não tenho assim... Só para a gente finalizar aqui, que já deu o nosso tempo, eu só queria deixar uma última questão para você sobre teorias da conspiração. Esses dias eu ouvi um motorista de Uber falando que a crise climática talvez fosse uma guerra climática, na verdade, porque podem ser produzidas nuvens, que em Dubai foram produzidas nuvens, isso gerou inundação em Dubai, que talvez no Rio Grande do Sul fosse isso que tivesse acontecido. e eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e se é possível criar nuvens para gerar uma crise de guerra climática, digamos assim. É muito engraçado, até chegar até o cômico, porque essas pessoas negacionistas não acreditam que o ser humano possa mudar o clima, não acreditam nas mudanças climáticas, porque não, não é nossas atividades. Ah, mas aí, aquela do Dubai, para negar as mudanças climáticas, aí eles acreditam que é capaz, que tem uma tecnologia que conseguisse formar toda aquela nuvem. Eu acho interessantíssimo, isso é um caso de psicologia, eu acho, psiquiatria, não sei, porque daí você não acredita no efeito do homem na natureza, mas aí, num troço desse, você acredita. E não, porque essas tecnologias de fazer o que a gente fala seeding em inglês, que é semear sementes, então você tem que jogar umas sementinhas lá, umas partículas, que aí elas agregam água, e aí, teoricamente, fazer chuva. Isso já foi tentado, já há vários anos é tentado, e não tem nenhuma evidência científica que consegue fazer, nem nuvens, que dirá uma chuva torrencial daquele ponto. Então, é uma mentirada, não foi o caso da... Porque, lógico, o pessoal da Arábia Saudita e dos Emirados, eles estão desenvolvendo tecnologias que eles não querem parar de produzir óleo, que todo o dinheiro deles vem da produção de óleo, então eles querem desenvolver tecnologia para amenizar. Então, veja, eles já não estão negando mais o fato dos combustíveis, da queima do combustível fóssil serem até, e que é a causa das mudanças climáticas, e que as mudanças climáticas estão acontecendo. Agora eles já estão jogando para a terceira linha de coisa, que é tecnologias que vão... A gente consegue bombear todo o óleo e a gente vai conseguir fazer algumas coisas para evitar. Então, sendo curto agora, não, isso não foi... Engenharia, que a gente chama, não foi o evento de Dubai, não foi o de Porto Alegre, a gente não tem essa tecnologia, todas essas tecnologias de CDR que eles chamam, que é a captura de carbono, ainda... A gente não consegue fazer em escala grande o suficiente para reverter as mudanças climáticas. Então, é uma balela. Só que as pessoas, como envolve tecnologia, muito startup, hoje em dia, o que está acontecendo? É nessa coisa de startup, que eles pegam dinheiro e essas startups, elas querem angarear dinheiro. Depois de cinco anos, se funcionou, se não funcionou, elas lucraram e pegaram dinheiro. Então, esse CDR, que é essa captura de carbono, está na mão dessas startups, que é gente querendo, indo atrás de dinheiro grande e eles vão prometer tudo. Vão prometer que funciona, vão prometer que vão fazer, vão pegar esse dinheiro e depois você sabe que as startups acabam em cinco, seis anos, esse tipo de startup lá no Silicon Valley e fica por isso mesmo. Então, é por isso que está na mídia isso, mas não tem valor científico nenhum, não vamos conseguir. não tem nenhuma tecnologia que faça na escala, que precisa, e tem mais, a maior parte delas tem um impacto negativo muito grande ambiental, perigosíssimo. Aqui do oceano é um, jogar ferro, jogar não sei o que no oceano para tentar criar mais algas, que aí a alga absorve carbono. Também não dá. O pessoal dessa área já falou que não dá. Eu só queria saber uma das explicações para negacionistas que aconteceu no Brasil que teve um projeto HART. Ele questionaram, vários questionaram, foi atrás. De fato, existe um projeto de telecomunicação no Alasca que é um, talvez, mecanismo de espionagem americano, ou desenvolvimento de tecnologia de comunicação, de aloga com a troposfera. Nada a ver com o clima. A gente desenvolve um pouquinho de verdade. Ah, sim, essa é a tática. Então, meia-verdade científica que parece que tem uma verdade, isso é uma tática muito bem usada. E, só para complementar o que eu tinha esquecido de falar, é que, na verdade, eu ainda apresento como crise ou mudanças climáticas e tal, mas os próprios cientistas nessa área, hoje a gente entende que a gente já tem ciência suficiente para comprovação e também para soluções, e é, na verdade, uma crise da humanidade. É uma crise nossa de não fazer a coisa certa. E isso é generalizado, países pobres, ricos, esse é o problema que a gente está enfrentando hoje, é de fazer a coisa certa. ter uma crise de humanidade, sabe? De não enxergar, é só enxergar o lucro fácil e de curto prazo. A ciência está aí já, há muitos anos, mostrando que isso aí está acontecendo. E agora está mais evidente ainda. Então, é isso. É uma crise realmente de humanidade, infelizmente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Regina. Encerramos, então, aqui esse primeiro evento do Ales Sustentável. E muito obrigada, de novo, pela presença de todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.